A 19ª edição da Copa Futel de futsal vai por enquadra este ano 120 equipes em quadro de divisões, incluindo o futsal feminino. As partidas vão acontecer durante a semana nos ginásios do TC, nos César e Gravatais e nos poliesportivos do Patrimônio e do Roosevelt. Mas a bola vai rolar primeiro na velha casa do futsal, o Berlândia Tênis Clube, com direito à cerimônia de abertura, como pede uma das maiores competições da modalidade no país. Para o diretor-geral da Futel, a temporada promete ser uma das mais disputadas, pelo que os patrocinadores já investiram nos times e pelo nível técnico dos veteranos, sem contar as novas revelações do futsal na cidade. Nós temos domingo, a partir das 9 horas da manhã, lá no TC, a abertura da Copa Futel de futsal de Berlândia, as quatro categorias, juntamente com a feminina. Nós queremos que todos que estejam realmente envolvidos, estejam lá presenciando. E as torcidas também, né, desses times aí, vão ter dois jogos também, e dos próprios times que vão estar lá representados, suas equipes, vão lá torcer para eles, vão lá prestigiá-los, que eles vão poder acompanhar de perto aí grandes jogadores, que como o campeonato amador só começa no segundo semestre, vai estar nessa Copa Futel. Então a Copa Futel vai ser de peso, a Copa que realmente vai dar muito trabalho aí, não vai ter jogo fácil, não.